Seu viado é velho! Vou te transformar, hein? Adiante! Professor! Pois não! Venha tocar nos meus cacá! QUÊ? ARA! 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 É o canal! Não sou nem o canal! É esse bando de bando de caçulirin! Paternista! Sai! 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 Você não ia me lima e eu netto. Eu faria qualquer coisa pra não te fazer! Eu não faria! Desliga! A to agora! Eu vou conversar com o Seu Juas! Quer chorão? Eu vou conversando e o... Comé que os pais devem convencer os pais? Elas precisam sapas E o... O a-peu é o sol Sob-te-a-me-lí-ga-me-lí-posta-a-a-va Do mais longínquo e infinito para longín... Capitão-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Olá amigos do spaaaa-o-ooou-u! Aqui está o nosso copiloto de hoje Como se chama, amigo do spa? Fala-oo! E- ап-a-o-o-o-o! Muito bem amigo, agora o nosso velho ZOBAS Assumam o controle amigo, mas antes um gole do delicioso ZOBAS Assumam o controle, mas antes um fio, do piso, espere, de ZOBAS Pegue um menino, ZOBAS, com ZOBAS PINHAS Ligue a SASTERA VOADORA Asteróide marca 000 3, 2, 2, 4 Adrián Suarez Me está com queimbra